Não, vamos nadar agora. É, os amigos do Gustavo não é fraco não. Vou falar uma vaquinha, dá uma permuta de sequência para o Gustavo. Vamos fazer uma vaquinha na internet e ver como vai acontecer. Vocês querem agradar o Tato aqui, amigo? Façam uma vaquinha. Eu comprei uma Specialize igual ao meu amigo e ouvido. Specialize! 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 Gustavo, Gustavo! Eu vou buscar na peixaria! Gustavo, deve ser o primeiro pedal dele, porque ela está limpinha. Um peixe, um peixe! Peguei o seu sofre no passado! Um peixe e você compra! Então vamos embora, então vamos embora.